Olá gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para que a gente possa mostrar para vocês como que você faz para você seguir o meu Facebook. Eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que segue o meu, mas eu vou entrar no Facebook de um amigo, vou seguir o Facebook dessa pessoa para que vocês vejam como que faz. Ok, então você vai lá na sua página inicial, aí você entra lá em amigos né, então deixa eu ver uma pessoa aqui, vou pegar uma pessoa aqui aleatória, só que essa pessoa tem que estar com o seguir ativado né, então vamos ver se essa moça aqui está com essa, abre o castilho, vamos ver se ela tem o seguir, ó eu já estou seguindo ela, então você clica em seguir, aí aqui tem aqui ó deixar de seguir, padrão e ver primeiro, gente ativem o ver primeiro do meu face, ver primeiro, isso ajuda vocês ter visualização das minhas postagens, entendeu? Isso é para quem está no meu face, gosta das minhas postagens, quer ver as minhas postagens né, e gosta de tanto ver minhas postagens como gosta de interagir no meu face, quem tiver no meu face e não gosta das minhas postagens, não quer ver minhas postagens, eu quero pedir para que essas pessoas bloqueiem o meu face né, porque vocês bloqueando o meu face, essas pessoas que não gostam da minha postagem, que não tem interesse no meu trabalho, se bloquear o meu face vai estar abrindo espaço para quem gosta, para quem quer ver e, mas não adianta só desfazer amizade gente, tem que bloquear tá, bloqueia, porque daí o que acontece, você não corre o risco de receber uma nova solicitação de amizade do meu face, porque eu não tenho como adivinhar quem gosta, quem não gosta né gente, então muitas vezes quando eu entro numa comunidade de umbanda, quando eu entro em alguma comunidade, ou em alguma, algum grupo de umbanda né, eu adiciono pessoas para que essas pessoas possam ver o meu trabalho, possam tá vendo as minhas postagens, então quem gosta do meu face, eu quero que seja bem vindo, continue no meu face né, tamo junto, vocês que me ajudam, vocês que me dão apoio, agora quem não gosta, quem não quer, não tem porque ficar no meu face, entende gente, pode bloquear sem problema nenhum, não vou ficar bravo, não vou ficar sentido, tem nada, pode bloquear, pode ficar tranquilo, bloqueia vai ser até bom, porque assim vai tá abrindo espaço para pessoas que gostam do meu trabalho, para pessoas que gostam de mim, para pessoas que gostam do que eu faço, para pessoas que gostam das minhas postagens né, então é isso gente, espero que tenha ajudado né, essa, essa nossa, eu vou fazer mais uma vez aqui, vamos entrar aqui, Adma, é que eu tenho tanta gente aqui no meu face gente, né, muita gente aqui eu não conheço, eu já tô seguindo ela, porque quando você manda a tua solicitação de amizade para a pessoa, você automaticamente começa a seguir essa pessoa, só que não basta você apenas seguir ela, você vai seguir, mas o que ela postar você não vai ver, então para mim ver o que essa moça posta, eu tenho que vir aqui ó, seguir, clica ali né, em seguir, aí ó, de novo ó, deixar de seguir, padrão e ver primeiro, você tem que deixar o ver primeiro em azulzinho, que aí quando ela postar alguma coisa, eu vou ver o que ela tá postando né, esse é o sentido do Facebook, é você ver o que as pessoas postam, só que o Facebook tá restringindo isso para ganhar dinheiro, entende gente, o que que ele quer, ele quer que você pague para o Facebook para que as pessoas vejam o que você posta né, então é isso que prejudica muito a página gente, todas as páginas, o Facebook tudo né, é a tal da ganância né gente, porque eu acho assim, deveria ser pago para ter assim uma visualização estratosférica, não o que eles fazem para mil pessoas te ver, isso daí devia ser liberado né, quando eu tive meu primeiro Facebook, cada postagem que eu tinha era duas mil, quatro mil visualizações curtidas, duas mil curtidas, entendeu, hoje é dez, quinze pessoas que curtem porque a maioria não vê né, você tem cinco mil amigos no Facebook, mas só cem, duzentas é que vê o que você posta e olha lá ainda, entende, e eu acho que, eu acho assim ó, o Facebook devia aumentar muito a quantidade de amigos para dez, quinze, vinte, trinta mil, um milhão, um bilhão, assim como o YouTube faz né, que você pode ter lá tantos seguidores lá, que nem tem gente aí que tem mais de trinta e cinco mil seguidores no YouTube, por que que o Facebook não faz a mesma coisa né, e não ganha de repente se você colocar um anúncio e quiser anunciar para que você tenha visualização de cinquenta mil pessoas, aí é diferente, agora ficar aí nessa palhaçada aí, tirando visualização para ter mil visualizações, pague não sei quantos dólares para você ter mil visualizações, isso daí é uma sacanagem, então gente, eu quero pedir para que vocês coloquem ver primeiro para a gente conseguir estar compartilhando as coisas, vocês poder ver o que eu estou compartilhando né, assuntos relacionado a trabalho, relacionado a mediunidade, sobre atualidade, vocês sabem que eu falo bastante sobre atualidade, sobre política, quem gosta, continua no meu face, seja muito bem vindo, obrigado por tudo, por você estar compartilhando, por vocês estarem comentando, por vocês estarem participando no meu face, e quem não gosta, por favor, sinta-se à vontade, bloqueia meu face, que assim todos nós ficamos felizes, tá bom? Muito obrigado!